Por favor. Lembramos aos portadores de telefone celular que por favor desliguem os seus aparelhos ou os mantenham no modo silencioso durante os trabalhos. Por gentileza. Por favor, senhoras e senhores queiram se acomodar. Sejam todos bem-vindos ao encontro Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS. Integração entre conhecimento científico e políticas de saúde. O evento é promovido pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. O evento aborda temas relacionados com o complexo industrial da saúde, pesquisa científica, tecnologias, inovação e gestão em saúde. E conta com a participação de 650 convidados com o objetivo de ampliar as perspectivas do debate sobre integração entre ciência e políticas de saúde. A tradução do conhecimento científico, avaliação de tecnologias e políticas de saúde, pesquisas básicas, pré-clínicas e clínicas e fomento à pesquisa serão temas nas 19 atividades promovidas durante o encontro, dentre conferências, mostras, painéis e seminários. O evento também é transmitido em tempo real pelo Ministério da Saúde e conta com cobertura nas redes sociais. Senhoras e senhores, para as falas iniciais, as falas de abertura do evento, nós temos a honra de convidar o senhor Carlos Augusto Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que dará as boas-vindas e abrirá os trabalhos do encontro Ciência, Tecnologia e Inovação do SUS, integração entre conhecimento científico e políticas de saúde. O senhor tem a palavra, secretário. O senhor tem a palavra, secretário. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui com vocês. Mais do que a figura institucional, que é importante, do secretário do Ministério da Saúde, que foi dado espaço pela atual gestão, para que a gente pudesse engrandecer a agenda de pesquisa, de inovação e de ciência e tecnologia no SUS, eu também estou muito alegre como membro da comunidade científica, que passou a vida toda pensando e estudando como transformar o conhecimento em benefício para a nossa sociedade. Então, a emoção não é pequena de abrir esse grande evento. Prometo a vocês que falarei não mais do que cinco minutos, porque aqui vamos ser brindados com uma conferência do professor John Leives, aqui presente, que eu agradeço muito a sua presença. Mas eu não posso deixar de dar umas palavras iniciais, deixando uma apresentação mais abrangente para o período da noite. Eu acho que vai ser um grande momento, onde vai ter a presença importante do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu acho que, de certa forma, o Brasil está fazendo algo diferente no mundo, onde a pauta da saúde pública está virando uma pauta estratégica do desenvolvimento nacional, incluindo a ciência e a tecnologia. Eu, aqui, estou vendo tantas pessoas que eu não poderia saudar cada um de vocês, como seria meu desejo. Eu quero, na pessoa do Antônio Carlos Campos de Carvalho, cadê ele? Saudar toda a equipe que organizou esse evento. E ele também tem um duplo papel aqui. Ele é um gestor da pesquisa em saúde no Brasil, que eu aproveito para saudar junto o Jailson, aqui presente, que foi o gestor que antecedeu ele e que ajudou a gente a construir toda essa trajetória inovadora, que eu reputo muito mais a eles do que a mim. A eles é o ministro que deu esse espaço político. Mas, na pessoa do Antônio Carlos, eu queria saudar todos que organizaram. A comunidade científica, já que ele também é um pesquisador do CNPq e reconhecido por uma liderança de pesquisa nacional, reconhecida. E também é que tem uma forte interface com outro ministério, que é o outro braço desse evento, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia. E a gente está aqui, o grande tema desse evento é, talvez, o grande dilema, que é um dilema do Brasil, mas é um dilema do mundo também. Como que a gente transforma esse conhecimento tão vigoroso no campo da saúde, no mundo, mais de 30% do que é produzido em ciência tem relação com o campo da saúde. No Brasil, isso se aproxima de 40% de tudo que a gente produz em ciência está no campo da saúde. E a gente tem que reconhecer, talvez, de modo preocupado, que, em termos globais, a desigualdade ainda é muito grande. O acesso à saúde ainda não é integral, não apenas dos mínimos. Na saúde, nós temos que ter aqueles máximos que sejam racionais, porque é um direito de cidadania. Isso está longe de ser conquistado ainda no mundo. Ainda tem uma desigualdade regional brutal entre países, entre continentes, e dentro dos países, e dentro das diferentes estratos sociais e regiões dos diversos países. Se eu olhar para o Brasil, a gente vê um mosaico onde a gente tem centros e atividades de excelência internacional, ao mesmo tempo, cruzando a rua, a gente vê população carente, sem as condições básicas, que possam avançar nas suas condições de cidadania. Eu acho que essa conferência tem uma dimensão política e estratégica de como a gente, a comunidade científica, se torna um ator-chave para transformar o mundo. Não é pequeno desafio, mas sem grandes desafios e sem grandes utopias, nós não vamos conseguir. Eu acho que todo pesquisador que entra no campo da saúde, ele entra com utopia. Ele não entra movido pela lógica privada, pela lógica pessoal. O que o move quando ainda é jovem, quando é um garoto, quando está na graduação, é o que eu posso fazer para melhorar o mundo. E em algum momento, quando ele vai, quando ele produz, quando ele se torna um pesquisador de excelência, tem publicações científicas, tem índices de impacto elevadíssimo, ele pensa e olha para trás, será que eu contribuí quanto eu esperava? Quanto eu esperava? Então, eu acho que a gente está discutindo nessa conferência como que a gente pode construir um mundo melhor no século XXI, onde a ciência e tecnologia é a grande questão da saúde pública. Eu acho que é uma honra, e talvez vocês aqui não saibam, que nessa conferência a gente tem presentes mais de 600 cientistas, do nível mais elevado da ciência brasileira estarão aqui presentes. eu agradeço todos os convidados internacionais que puderam comparecer aqui na conferência, que à noite eu vou poder nomeá-los. E a gente vai desde os cientistas que fazem biotecnologia, terapia celular, conhecimento biomédico mais básico, até representantes da comunidade científica que estão preocupados com a política de saúde. Eu estou vendo aqui o Luiz Eugênio, da nossa Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Nós estamos discutindo, ao mesmo tempo, a ciência biomédica e a política de saúde, porque se a gente não souber chegar lá na ponta, no que internacionalmente se chama no delivery system, mas é muito mais amplo, é um sistema de saúde que permita que o conhecimento seja pautado pela sociedade, e não o inverso, a gente não conseguirá dar o avanço que a gente precisa. Nesse sentido, é uma honra que este nosso evento seja aberto pela conferência do professor John Leibs. O tema que vai ser tratado é reduzindo a lacuna entre o saber e o fazer na saúde pública. Reduzir a lacuna entre o saber e o fazer se chama inovação. É como que eu coloco em prática o que eu aprendo, o que eu conheço. Inovação não é apenas fazer novos produtos ou produtos de impacto frívolo na saúde pública. Inovação é ter atenção básica, universal. Inovação é a gente ter tecnologia a serviço de um sistema integral e universal no país. É avançar desde a promoção à saúde até a terapia de transplante, a terapia de câncer, neste país e no mundo, hoje o problema brasileiro é um problema mundial, ou seja, é como eu transformar ideias, é como eu colocar a mão na realidade. Isso é o nosso conceito e talvez o conceito mais forte do que a gente chama de inovação. E toda a perspectiva, é justamente o subtítulo da palestra, é como estabelecer uma ponte entre o how do, o como, o conhecimento e o fazer. ou seja, reduzir esse gap. E reduzir esse gap não é um trabalho apenas dos cientistas. Vocês todos têm um papel decisivo nesse processo. Nós todos temos um papel decisivo, mas não é apenas um papel de gerar conhecimento. É um papel de mobilizar a sociedade, de conversar com os outros, de conversar com gestores de política pública. Sermos atores políticos nessa sociedade, porque nós somos uma comunidade que está lutando por um país, por uma sociedade, por uma região e por um mundo melhor. Nesse sentido, eu tenho a honra de receber aqui o professor John Leibs, que é diretor do McMaster Health Forum e do programa Impolicy Decision Maker da McMaster University do Canadá. Também colaborador e assessor da OPAS e da Organização Mundial da Saúde, justamente no tema da pesquisa em saúde, e com esse objeto de reduzir o gap entre o conhecimento científico e a transformação concreta. E eu acho que não podia ser escolhido o melhor tema e melhor approach para a gente poder apresentar para vocês. Eu queria ainda, professor, antes de chamá-lo aqui, dizer que tem duas coisas que unem Brasil ao Canadá e eu acho que é importante marcar. Nós temos um profundo compromisso, no caso do Brasil constitucional, que nós vamos construir um sistema universal, integral para 200 milhões de pessoas nos trópicos. Isto é o único país com esta dimensão, um país das ditas economias emergentes, mas um país que tem um passado que veio da escravidão e que hoje coloca como prioridade máxima ser um país cidadão, onde não haverá uma saúde pública para o pobre e uma saúde pública para o rico. E a gente se espelha no Reino Unido, no Canadá, na experiência europeia do pós-guerra, de que é possível criar uma civilização neste mundo tão difícil, tão desigual, onde as batalhas econômicas e comerciais, eu sou economista, conheço bem isso, muitas vezes suplantam os objetivos da saúde pública. A segunda coisa que nos une também ao Canadá e todos esses países que compartilham essa visão é de que a ciência e tecnologia e o foco na saúde são uma grande prioridade nacional. A gente quer, com estes eventos e com outras perspectivas, fazer uma grande coalizão nacional, regional e internacional, em que coloque a pesquisa como prioridade, mas não a pesquisa pela pesquisa, a pesquisa com visão estratégica, não operacional, com visão de curto, médio e longo prazo, mas que por trás tenha um cidadão com acesso, com cidadania e também pautada, eu estou vendo aqui o Jorge Venance, pautada pela ética em pesquisa. A gente tem que dizer, é possível ter dinamismo em pesquisa, é possível ter compromisso social, é possível ter compromisso com a ética, que é possível ajudar aqueles que mais necessitam no mundo. Eu abro, então, essa conferência com muita emoção, eu sou latino, então, eu não consigo falar de forma, como é que eu vou dizer, fria, porque eu acho que este tema que a gente está tratando exige muito calor, exige muita emoção, exige muita utopia e exige muito trabalho também. Agradeço muito a todos vocês, do coração, a presença nesse evento e tenho a honra de chamar aqui o professor João para proferir a sua conferência. Muito obrigado. Thank you very much. I thought you were going to say that what Brazilians and Canadians shared was a love of caipirinhas and feijoada, but I'll take universal healthcare and research. It's an honor to be here today. Thank you very much for having me. I apologize that I'm going to be speaking in English, in, yeah, in English. I'm comfortable in English, I'm comfortable in French. I can even get by in Spanish, but I speak with a Buenos Aires accent when I do, but I can't get by in Portuguese, so I apologize for that. And now there's no remote. I thought I saw one up here. Yeah. Next, okay. So can we pull up the slides? There they are. Can we also display them here so I can see them in the front? Is that possible? So we'll see if we can get that. Can we go on to the next slide? So I'm going to talk about, first of all, I'm going to give you two caveats, because my understanding is we have a number of different types of networks in the room, and what I'm going to be talking about, hopefully, will speak to some of you, but it's also going to relate to most of what you do, so I want to make that clear up front. I'm also going to talk about the rationale for and a definition of evidence-informed policymaking to see if we're all on the same page in terms of what this is about. When I talk about bridging the gaps between knowledge and doing, I'm really talking about trying to address the challenges in using research evidence, and that's going to be most of what I talk about. And then I'm going to talk about what we need to know and what we need to do if we want to bridge this gap. But to do that, I'm going to have to show you some examples where we use evidence to clarify a problem, where we use it to frame different options, and where we use it to think through implementation considerations. So next slide. So the two caveats are that I'm mostly going to be talking about bridging the no-do gap with a particular focus on policy and to some extent managerial decision-making. So I'm going to be talking about how do we support the use of research evidence in government at the municipal, state, and federal level. To some extent, I'm also going to be talking about how do we use research evidence in our hospitals, in our primary care centres, all of the organisations in the system. What I'm not going to be talking about as directly is how do we support citizens and patients to use evidence to inform decision-making about their health, and I'm also not going to be talking as directly about how clinicians find and use evidence to support their clinical decision-making. But these are very related fields, and one thing that I hope will come out of this conference over the next two days is a much better sense about how these different worlds relate to each other. Second thing is I'm going to be talking about decision-making about how you strengthen health systems or how you get cost-effective programs, services, and drugs to the people who need them. I'm not going to be talking about decisions about which program, service, drug, or device we need to provide, cover, or fund. That's much more the world of health technology assessment. Very related, but again, I'm going to be focusing more on how do we strengthen the overall system and get the right treatments and so on to the people who need them. Final comment by way of introduction. It's an observation. In English, we say you're never a prophet in your own land. There are many Brazilians who could give this talk much better than I could. One example would be Jorge Bereto, who's sitting in the front row, who's very committed to a VIP net and has led a lot of activity in this area in the country. We also have Ulysses Panaset, who oversees the evidence-informed policy networks, or a VIP net, in Geneva, which operate globally. So I'm sorry that you've got me instead of a Brazilian, but I'll do my best. If we go on to the next slide, some rationales for evidence-informed policymaking. So why do we do this? Policymakers for years have gone along perfectly happy, making policies, making tons of decisions, sometimes using some evidence, sometimes not. But when people talk about why we want to do this, it's often because we think we can do these processes better or more efficiently. So more efficiently meaning much more quickly, perhaps. We might also get better decisions, or we might get better acceptance of decisions, but it could also play into the communication piece. So we make a decision, but it helps the minister explain to people, why did we go down this path? Why did we introduce this particular policy or focus on this particular issue? It also saves people like the minister embarrassment. Increasingly, we see people calling politicians to account for making grand policy statements where there's no evidence backing up the direction in which they're going. And finally, what we hope is, we're going to get better outcomes and better value for money. But that's the place where we still don't have good evidence. We think better decisions will translate into better outcomes, but we need to prove that in the years ahead. When I talk about using evidence, it's important to know that evidence can be used in many ways. We tend to be very focused on what we call instrumental uses of evidence. So that's using evidence to decide, is this technology cost-effective, and therefore should it be part of the universal system? But when we talk about strengthening systems, evidence is often much more used in a conceptual way. It changes how we think about a problem. So is the fact that many Brazilians in certain communities in the country don't have a physician, is that a supply problem? Is that a distribution problem? Is that a payment problem? Three very, very different takes on the issue. And evidence can help us to understand that those are very different, perhaps valid ways to approach the problem. And whether we like it or not, there will be times where politicians use evidence, or don't use evidence, sorry, they make decisions, and after the fact, they look for evidence that backs up their decision. And this is just a reality of the policy process. Not much we can do about it. If we go on to the next slide. Yep. Great. Thanks. I'll now move on to the definition of evidence-informed policymaking. So people often say, well, how would you know it if you saw it? Five years ago, I said to people in the Canadian federal government, how would you know if you were engaged in evidence-informed policymaking? And to my embarrassment, they said, we would know because when we present slides to the minister to explain to her what we think needs to be done, we have a citation at the end to a journal article. And that was their definition of evidence-informed policymaking. Certainly wouldn't be mine. How I would define it would be using... Whoops. Using the best available data and research evidence systematically and transparently. And those are two words I'll probably use a few times. Doing it very systematically and transparently. Being able to explain to people what you did. And the key thing is it's in the time available. Policy tends to move very fast. Sometimes you have weeks or months. More often you have days or weeks. And sometimes you have minutes and hours before you have to run up to the minister to brief him or her about what needs to be done. So evidence-informed policymaking, from my perspective, is using the best available evidence in the time you have available. And it's not just using it to pick between different options. That's very important. And all of the work that's been done by Cochran and others to help us make decisions based on effectiveness information is critical. But in the world of strengthening health systems and getting cost-effective programs, services, and drugs to people, it's also critically important to get evidence into the agenda-setting process. Why do we focus on diabetes compared to HIV at particular moments in time? Why do we focus on primary care compared to other sectors at different moments in time? And there's big fights in policy about which problems to focus on and how to frame those problems. And then even when we make a decision about what we're going to do, we still have to engage in the process of implementing it. We actually need to make sure that Brazilians throughout the country get access to the right mix of programs, services, and drugs. and evidence can help that. So evidence-informed policymaking is using the evidence in the time available to get the right issues on the table, to make the right types of decisions, and to make sure they're fully implemented. So bridging the gap, the no-do gap, means addressing the challenges in using research evidence. And when we've interviewed policymakers in many countries around the world, when we've conducted case studies of policymaking processes, when we've surveyed people involved in policy, four challenges often come up. The first challenge is one that I don't think we can do very much about. And that challenge is that research evidence competes with many other factors in the policymaking process. So those of you who work in the world of policy and politics know you're making decisions under incredible institutional constraints. The ministry can do some things and not others. You're dealing with tons of interest group pressure. The doctors want some things. Pharmaceutical companies want another. The researchers are pushing for something different. You're dealing with many types of ideas of which research evidence is just one. We all have in our heads tacit knowledge about how the system actually works. We have our own views and experiences. We hope that politicians are paying attention to the values of citizens. And we have external events. So we have economic crises that influence how much money can be spent. So research evidence is competing with all of those factors. But that's life in a democracy. So for most of us, that's not something we can do anything about. The only time we see people taking this on is in the area of technology decision-making, where in many countries, people have lifted the process out of the political fray and made it much more technical. But even in those countries, typically at the end of the day, it goes back into the political process and the minister can make a final decision. But for organizations like a VIP net, this is the context in which we work. It's not something that we take on. When we move to the second challenge, though, that's where evidence-informed policy networks start to be very important. So here the challenge is that research evidence isn't valued as an information input. So what we've seen some of IPNET teams do, in East Africa, they've been the best at doing this. They convinced policymakers to put much greater focus on the use of evidence by pointing out that when they've used evidence, they often have got to a very good outcome. And when they've neglected the evidence, often it's been the case that bad things have happened. And they were successful in East Africa in using some case studies to convince politicians to make a much greater emphasis on evidence-informed policy-making. We saw the same thing with the World Health Organization. A number of years ago, we interviewed all of the key players at the World Health Organization, and we published a paper in The Lancet that showed clearly WHO was not using research evidence in making recommendations to countries. The day that that article was released, Margaret Chan issued a press statement saying that they were overhauling their approach to developing guidance. So naming and shaming, while it's not good for your career in some ways politically, it can be very helpful in getting people to put much greater use or emphasis on the use of evidence. The third challenge, which should come up in a second, is that very often when policy makers try to find evidence, what they find isn't relevant to them. So here what we see many of IPNet teams is doing is engaging in priority setting, figuring out what are those things we need in two to five years for which we need to set up the data collection systems now, we need to do the primary research. But they're also asking, what are the questions that you're going to be grappling with in six to 15 months where a systematic review would be appropriate? But critically, they're also saying, what are the issues in the coming weeks and months where we need an evidence brief to bring together all of the existing evidence? And all three of those time frames are going to be important in the policy process. Final challenge, research isn't easy to use, has a couple of pieces. So the first one is that research evidence isn't often communicated effectively. You have all kinds of people like me, people doing research, who have our latest study and we're very proud of it and we want policy makers to pay attention to it. So we try and get on the media, we try and get on television, we try and get it into the press, we send it to people at the Ministry of Health. But that's confusing for policy makers. That study might be one of 15 others that have been done and the study needs to be put in the context of all of those studies. And any of those 15 studies are addressing one question.